E o tráfico é um negócio... E sempre chega assim, as apreensões grandes que a gente recebeu aqui foram mais marcantes. Foi essa daí, teve uma outra que foram entre curiós, caboclinhos, os esporófilas, os passarinhos pequenininhos assim, foram quase 500 animais. A galera adora, né? Porque é bem canora e tal. É, pequenininho, canta, é bonito. E aí o pessoal pegou muitos deles também, 500 de uma vez. É, papagaio, duas apreensões grandes, uma com 120, outra com 200 filhotes. Caraca. É aquela história, né? Filhote, papa, um por um. É, e você acha que o traficante faz isso, dá para o papa um por um? Imagina como os bichos chegam. E esses aí da apreensão de 120, que foi a mais recente, eles chegaram com o papa quase rompendo. Que o cara fala, meu, vou garantir aí para o bicho chegar vivo, né? É, eu dou uma super alimentação para ele, ele dura uns dois dias, que é o tempo da viagem. Nossa. Chegando lá, a gente bota qualquer coisa para eles comerem, os que morrer, paciência. Os que sobreviverem, o lucro compensa. Isso é lamentável, cara. E uma coisa que eu queria, aproveitando esses dois temas, né? Do tráfico e dessa demanda. Porque, assim, vocês não podem abraçar o mundo. Nem vocês, nem as outras ONGs, nem em zoológico, nem em qualquer outro lugar que trabalhe com... Recebendo esses animais vindos de tráfico. Ah, foi a cabeleira. E aí, tipo, vocês têm que meio que escolher, né? O que vocês vão ir atrás. Vocês e os órgãos ambientais no geral, a própria polícia ambiental. Porque, tipo, eu recebi outro dia também, uma coisa que me marcou muito no Instagram. Chegou umas mensagens assim. Ah, porque eu dou aula em escola estadual, não sei o quê. E apareceu um macaquinho aqui, numa árvore que tem aqui. Mas aqui não é um lugar bom para ele, não sei o quê. A gente tem medo que ele chegue perto para pegar comida e tal. Aí, beleza. Pela descrição, eu falei, ah, macaquinho, zona meio urbana e tal. Deve ser Saguí. Aí ela mandou as fotos. Depois me fala que cidade que é. Era em São Mateus, São Paulo, aqui. Era em São Mateus. Meu, era um macaco prego. Numa escola, tá ligado? Eu falei, meu... Ela falou, eu já liguei para tudo que é órgão ambiental, polícia, bombeiro, não sei o quê. Ninguém vem. Eu falei, então liga de novo e explica que isso não é um macaquinho. É um macaquinho prego. Isso é um sapatio, isso é um prego. Isso aí está colocando em risco a integridade física das pessoas. Se você falar para essa galera que é um macaquinho, eles vão falar, meu, é um Saguí, é um bicho que, meu, é normal ele passar aí pelos fios, sabe? O pessoal chama ele Miquinho. É, Miquinho. No Rio é Mico Estrela. Mico Estrela, meu irmão. Mico Estrela. É. Eu só não conheço. Mico Estrela, eles falam lá. E aí, tipo, a galera dos órgãos ambientais ouve um chamado desse, tipo, ah, tem um macaquinho aqui. Meu, não vai, porque é... Primeiro que o macaquinho está na árvore, então ele está bem. É, o Saguí está na árvore, está de boa. O Saguí está na árvore. Agora, meu, se você ligar para um órgão ambiental, fala, gente, tem um macaco prego aqui. Por que eu lembrei por causa do tráfico? Porque provavelmente esse bicho, ele está ali, tão distante, assim, de fragmentos florestais, pelo que eu vi no vídeo, era literalmente uma árvore. No meio assim de nada. E o prego ali andando em cima do muro da escola. Eu falei, mano, é claro que eu orientei, tipo, não tentem chegar perto. O bicho não deve chegar perto para pegar nada, né? Mas vocês também não tem que incentivar, nem tentar contato, nem alimentar, né? Adora que ele dá comida para o macaco. Adora, acha que é fofinho. E, meu, como que esse bicho chegou ali? Provavelmente é um bicho que a galera comprou do tráfico, com um preço baratíssimo. É um bicho que é um demônio, não é para qualquer um criar. Aliás, mano, macaco para ser pet, eu sou meio contra. É, eu também, se a gente fosse falar, se for falar, não sei, desse assunto, né, de animal silvestre e tal, eu ia falar que macaco é um bicho que eu acho que não dá. Cara, não dá, velho. O macaco, se você, sabe, existem criadores legalizados para macaco, é um preço muito caro, que eu acho que você limita bastante a compra de quem quer ter. E aí, beleza, a pessoa que vai investir um valor desse no animal, provavelmente é alguém que vai tê-lo da maneira correta, vai ter um recinto e tal. Só que a grande realidade é, todo mundo vê, todo mundo acha bonitinho, todo mundo quer ter e vai buscar onde? No tráfico. Botar roupa, exato. E vai e busca no tráfico. E aí, o que acontece? Você traz um demônio para dentro da sua casa, uma criança que sobe nas paredes, que quebra as coisas, que te morde. É uma criança ninja, né? É uma criança ninja, é muito pior que uma criança. Consegue ser... Tô brincando de novo. Mais ou menos, né? As crianças viram... O quê? Minha namorada vai ficar feliz! Tô brincando. E aí, né, gente? Porra, a galera ou acaba fugindo, porque é um bicho que precisa ter um recinto muito bem adequado, ou a galera fala, meu, foi um erro, não dá mais, vai pra árvore, macaquinho. É, do mato eu vou soltar. É. E aí, você acaba causando um problema, você acaba colocando em risco aí, por exemplo, as crianças da escola. Porque um macaco prega o porra. Que é uma mordida de macaco prego. Pode escapelar alguém, hein? Se ele pegar aqui, mano, ele arranca o couro da tua cabeça. Não é brincadeira. Então, tipo, essa questão dos órgãos, tanto a polícia quanto as ONGs, tem que meio que fazer uma peneira, porque se for ir... Ah, gente, tem uma rolinha aqui que tá com a asa quebrada. Gente, desculpa. Aí a galera fala, ah, vou pegar pra cuidar, porque se eu levar nesse lugar, vão dar de comida pro outro bicho. Infelizmente, às vezes é o que acontece. Às vezes você pegar uma rolinha com uma asa quebrada, você não tem condições de você cuidar dela, você não tem equipe pra cuidar dela, e você vai acabar abrindo mão de salvar espécies muito mais importantes, ecologicamente falando, muito mais relevantes, muito mais ameaçadas. Cara, é frio pensar assim? Um pouco. Pra mim, não. Eu sou a favor de controles biológicos, assim, meio controversos pra muita gente, mas... É que aí você já vai pegar num ponto meio delicado, né? Sim, mas é... Só que nem falar de gato feral, cachorro feral. Exato, 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 exato. Então, tipo, tem muita gente que não consegue enxergar isso num ponto de vista mais ecológico, né? Não consegue enxergar que, às vezes, você... No que a gente criou, nesse mundo maluco que a gente fez, é isso, a gente vai ter que usar as ferramentas que a gente tem pra cuidar dos animais, pra fazer a conservação, só que a gente vai ter que escolher, por exemplo, se a gente vai atender as 10 rolinhas que chegaram hoje ou se a gente vai atender o Lobo Guará, por exemplo. É um exemplo, tá, bem esdrúxulo, bem forte, assim, bem contrastante, mas... É, mas pode acontecer. Pode acabar acontecendo, infelizmente. Porque, que nem você falou, não tem recurso, não tem... A demanda é muito grande. Não tem recurso, não tem pessoal. E a gente também recebe alguns chamados que... Dá pra pessoa resolver sozinha. É mesmo? Muitos, muitos, assim. Que a gente, quando tá de plantão lá, fica com o telefone, o plantão inteiro, né? De sábado, de sexta às seis da tarde, que é o horário final, até segunda às oito da manhã. Vinte e quatro horas. Que aí, né, tipo, o pessoal liga e tal. Eu já cheguei a atender ligação às três da manhã de um sábado, que a pessoa ligou e falou, não, tem um ouriço aqui, tá no muro de casa, vocês vêm aqui buscar? Aí você fala, não, mas ele tá machucado, assim, alguma coisa? Não, ele tá andando aqui. Ele tá aqui. Pô, mas e aí, como que é a área, então? Eu não, eu moro beirando a Serra do Japi, aqui. Pô, então... É que, assim, nessa hora você tem que se controlar pra não dar um coice, né? Você sabe que a pessoa não tá fazendo por mal, mas dá vontade de dar um... Porra, minha filha, acorda, olha onde você mora. Velho, tá bom, então. Você devia dar graças a Darwin que ele tá aí. Eu vou mobilizar todo mundo aqui pra ir aí no meio do mato procurar o ouriço às três da manhã, tá bom? Que tá bem. Que a gente vai pegar e, literalmente, andar duas casas pro lado e soltar. Pois é! A pessoa não entende que, tipo, se você for lá atender esse chamado, aonde você vai soltar o bicho depois? É logo ali, porque ali é a casa dele. É, aí a gente vai falar, não, então... É, assim, deixa aí que ele vai embora. Relaxa que ele vai embora. Ou que nem, ah, meu bicho tá vindo aqui de noite. Tá, por onde você acha que ele tá entrando? Ah, por tal pedaço do muro. Então você vai, sei lá, subir o muro. Ou, ah, tem algum galho que passa da árvore aí pro seu lado? Tem. Então você vai ver de podar esse galho. Ou pro bicho não aparecer. Porque, infelizmente, hoje em dia, tem essa onda, né, dos condomínios ecológicos. Que nem lá em Jundiaí tem muito, assim, que o pessoal usa na beira da Serra do Japi. Há tantos metros da Serra do Japi. Com o fragmento da Serra do Japi. É um diferencial, né? É, não. Primeiro momento. A vista pra Serra do Japi, hoje em dia, é um diferencial gigante. Aí você fala, beleza, você quer morar no meio da serra e você não quer que apareça bicho na sua casa. Então o quê, né, meu? Porque uma frase que eu vi esses dias que eu achei que é muito verdade é o meio ambiente é lindo. Até ele atrapalhar. Porque muita gente pensa assim, nossa, não, adoro bicho, cara. Bicho, meu Deus, adoro bicho. Adoro bicho. Olha o macaquinho, o passarinho. Entrou um sapo, um cururum, um rinelão desse tamanho no quintal. Bicho nojento, credo, que horror, não sei o quê. Mas você não gostava de bicho? Também é. E você tá na beira da serra? Onde era um pântano? É óbvio que vai aparecer sapo. Não sei, as pessoas vivem em uma realidade muito distante da natureza. Principalmente a gente quando trabalha com criança, tem criança que literalmente acha, trabalhando na fazendinha, por exemplo, acha que o leite realmente vem da caixinha. Sim! Sabe? Nessa pegada, assim. Então é meio assustador. Mas eu imagino, né? Essa galera aí, morando no pé da serra. Oh, meu Deus, tem um bicho no meu quintal. É, aquele pessoal mais bem de vida, assim, que acaba achando que, ah, se eu pagar, resolve. A gente já chegou, tipo, o caso, assim, que o animal tava bom. A gente falou, meu, a gente não pode, não tem condição. Ou às vezes é de alguma prefeitura lá que não é conveniada, porque a mata trabalha com convênios. Então as prefeituras, elas apoiam, né? Ajudam mensalmente. E a gente recebe os animais dessas prefeituras. Oh, que bacana! Então tem que nem Jundiaí, Itatiba, Itupeva, Cajamar, Vinhedo, Valinhos, Bragança. Tudo isso! Essas cidades lá do entorno, elas têm o convênio. Oveira também, eu não vou falar todas, mas é por volta de umas 12 cidades. São muitas e bem próximas aqui, né? E aí a gente, então a gente tem a demanda quase que diária de todas essas cidades. Jundiaí é diário. Não tem um dia que não chegue bicho de Jundiaí. E aí chega a pessoa, liga que nem as vezes São Paulo aqui, não tem convênio. E a pessoa fala, não, eu tenho um papagaio há 30 anos, só que assim, né? Dá dó deixar o bicho preso, porque eu queria que ele pudesse voltar pra natureza. Põe, você tem o bicho há 30 anos e agora você acha que o bicho vai voltar pra natureza. Mas tá tudo bem. Tem gente que realmente pensa isso. A grande maioria dos casos é o quê? A pessoa enjoou ou o bicho faz muito barulho ou teve filho e não dá mais e quer dar um fim no bicho. Infelizmente é assim. A gente sabe que tem gente nesse meio que quer ajudar, que pensa no bem-estar do bicho, mas tem muita gente nesse meio que mascara isso porque quer dar um fim no bicho. A maioria. É, boa parte deles. Infelizmente, sim. E aí a pessoa fala, não sei, recebem. Fala, não, a gente não... Aí você explica tudo isso que eu falei. A gente não pode, não tem como, porque não vai ser... Fala, não, eu pago pra você. Fala, não é só você pagar dinheiro, a gente compra, você vende o bicho pra gente. Não é assim que funciona. A propina do papagaio. Não, não, eu te dou 100 pontos e você recebeu o papagaio aí. Porque tem questão de alimentação, de recinto, de medicamento, se o animal estiver doente. Se for algum acidente, assim, tem a questão do tratamento. Então não é qualquer... Tipo, ah, não, eu posso pagar. Fala, pô, mas a gente não pode ficar dependendo disso. Você vai me dar assim, quanto que vai bancar tudo isso? A manutenção do bicho lá e tal, né? Tem gente que fala, não, mas eu ajudo. Fala, tá, mas a gente não pode ficar dependendo que nem... Não, o papagaio X é o fulano lá. O papagaio Y é o outro. O sagui é aquele ali, não sei o quê. Porque senão vai ficar um caos. Não vai ter como a gente poder dar o bem-estar para os bichos das cidades conveniadas. Então, é que nem você falou, são algumas escolhas que a gente tem que fazer, assim, que dói, dói. A gente queria poder falar, tipo, para qualquer bicho que ligam. Não, pode trazer aqui, a gente cuida. Traz aqui, vai ser bem cuidado. Queria, queria mesmo. Só que, infelizmente, não dá. E se a gente não tiver esse filtro... Vocês não vão conseguir nem fazer o que vocês podem pelos bichos que você se propõe a cuidar. Exatamente. Então, é uma coisa... É uma área, assim, que quem quer entrar nessa área de reabilitação e tal, em alguns momentos você tem que ser muito frio. É uma área, assim... É... Obrigado.